Música É um prazer enorme estar aqui, eu sou Mônica Salgado, diretora da revista Glamour Estamos aqui hoje para celebrar a moda, para festejar a moda que é o nosso, a nossa ferramenta de trabalho de todos nós Essa mulher que revolucionou o mercado editorial do país Um blazer, a minha blusa da Biro, feita com muito amor por Nivaldo, seu Nivaldo E a minha bolsa, entendeu? Que eu guardei a alça, porque senão eu fico assim batendo o tempo inteiro Então eu guardei também da Biro Shop E para você essas críticas, porque você assina os looks da SAB, né? Enfim, opina, sugere, traz as opções para ela vestir Quando vem uma crítica pesada, isso mexe com você? Mexe muito Com ele mexe Com ele hoje em dia, eu estou mais policiado A gente brinca muito com moda, a Sabrina dá essa liberdade de brincar Isso que ela falou é muito verdade Isso para um style, isso é um sonho, né? É maravilhoso, é, às vezes vira um pesadelo também Porque ela quer que surja com ideias, com coisas que a gente não tem que acompanhar Em uma velocidade muito rápida Mas o fato dela não se levar a sério E de às vezes a gente ver uma coisa e falar Nossa, que viagem que a gente fez ontem Me define em uma palavra ou uma frase o seu estilo Eu, o meu estilo, nossa, deu um berro, né? Eu acho que eu sou, primeiro eu sou muito, eu acho que eu sou ousada Eu sou ousada, assim, eu tenho uma coragem É, que às vezes nem eu sei de onde eu tirei Eu acho que eu puxei para minha mãe isso E eu acho que essa personalidade já faz parte do meu, é o meu estilo Eu acho que essa, eu não tenho medo de nada, assim De não, de todos os meus desafios, assim, na vida E isso eu procuro encarar na moda Eu não, eu não levo a sério, eu não me levo a sério Então, não me levando a sério Eu, eu não tenho medo E aí eu gosto de arriscar Eu gosto de ousar Eu gosto de, de chamar atenção também Eu sou muito, eu sou muito exibida Ah, eu sou exibida, gente, sempre fui, desde criança Ah, vá E eu admito Ah, vá, mentira Então, no meu estilo também, eu acho que isso tudo parece E eu gosto de, tá Uma coisa que eu me cobro muito E cobro do Ian também, que trabalha comigo E das pessoas que trabalham comigo É mudar sempre O seu trabalho Foi um trabalho que mudou muito O mercado editorial, mudou todo Porque você foi ousada Porque você arriscou Você fez coisas diferentes E é isso que a gente tem que buscar fazer na nossa vida No nosso trabalho No dia a dia, com a nossa moda E é isso que eu acho que os lojistas Que trabalham aqui no Megapolo Eles fazem Eles estão à frente Esse shopping de atacado Está à frente de todos os outros no Brasil Por isso Porque é um shopping de atacado Que está à frente da moda Que vai, arrisca Entendeu? E por isso que cresceu tanto Eu acho que isso faz total diferença Gostei desse raciocínio, sabe? Não, bom mesmo É enrolado Eu sou enrolada pra... Eu acho que é você Você se desafia Isso está dentro de você É Não é que alguém de fora Vira e fala Sabrina, vamos sacudir Não, essa inquietação está dentro Está muito, muito dentro Muito legal E é uma chatice Porque é o tempo inteiro assim eu sou Aí você vira e fala Cara, o que eu vou inventar depois? O que eu vou inventar amanhã? Tudo que eu usei na Tailândia Eu era daqui Blusinhas, shortinhos Batas Muitas batas Muitas coisas legais E muitas bolsas Por exemplo Eu acho que quando eu estou mais comportada E fazendo a romântica Por exemplo Você hoje Você está num look Que qualquer homem Ó Pede em casamento Homem gosta de mulher assim Que está sexy Está sexy Está linda, está linda Está romântica, está romântica Está maravilhosa Entendeu? Está chique Homem gosta disso Não adianta a gente fazer a Lady Gaga Gente Homem não gosta de Lady Gaga Nivaldo O Nivaldo Fez vários lindos Falando nisso Você tem que mandar para minha casa Alguns, por favor Porque eu não recebi ainda O Junior não me mandou nada Tá? Vou fazer minha reclamação aqui Então eu acho que tem alguns acessórios Muito importantes Ah, me lembra alguns aí também Que eu não lembro Começa a lembrar aí Vamos falar Que um acessório tem que ter Para esse inverno Eu acho que bolsa É um acessório que fala muito Sobre a sua roupa Você pode às vezes até estar Com uma roupa mais tranquila E a bolsa vai dizer Aliás, o Junior mandou uma bolsa Hoje lá para a redação Viu Junior? Falando em bolsa Que é uma peça assim Que chega e para Às vezes você está com uma roupa toda preta Você tem uma bolsa Você tem uma bolsa Você mandou uma toda geométrica Colorida Que é uma bolsa meio carteira Maravilhosa Essa bolsa é incrível Porque ela com a corrente É uma bolsa mais dia E se você esconder Essa bolsa escondeu a corrente Isso é muito importante Como usar Eu acho que é mais importante Do que o que usar Então se você curte a peça Pega essa peça E faz ela funcionar Para o teu corpo Você vai arranjar Uma maneira de fazer Essa peça funcionar Para você Porque moda É muito desejo É verdade E desejo Às vezes não é uma coisa lógica Não é uma coisa racional Você se olha no espelho Sei lá Eu tenho perda super grossa Por exemplo Eu também Eu também E isso que eu ficava assim Será que eu posso usar Em função disso? Porque aí a gente tem a coxa Como esse mercado de editorial Qual é o impacto que ele tem Sobre o atacado de moda? Eu acho que a revista Ela se torna um guia Eu acho que a imprensa Ela se torna um guia Muito fiel mesmo Um caminho Um norte Para esses tantos atacadistas Que tem por aqui Então às vezes você pode estar Em dúvida sobre que caminho seguir Que tendência apostar Para onde mirar E eu acho que a revista entra Para te dar algumas respostas importantes Porque o que você vai pensar É o seguinte Na revista você tem um time Eu tenho um time de 25 pessoas hoje Cada uma na sua área Claro, moda, beleza, lifestyle Mas são pessoas que viajam o mundo Estão 100% antenadas Com tudo de bacana que está acontecendo Essas pessoas vão pegar Todas essas informações Condensar, interpretar E entregar naquelas 150 páginas da revista Quando você pega essa revista Esse guia, esse manual De estilo Você pode ter a certeza De que aquilo foi feito De um jeito muito sério Por pessoas muito comprometidas E muito bem informadas E antenadas com o que está acontecendo Então eu acho que a função da revista Nesse momento É justamente servir de guia Ainda mais num momento difícil Como o momento que a gente está passando Porque a gente sabe que são momentos de oportunidade também O que a gente queria é que a revista fosse um guia confiável Feito por pessoas capacitadas Gabaritadas Que vão entregar a coisa mastigada pra você Obrigada Júnior Obrigada gente Obrigada a todos vocês pela presença Mônica, sua linda Ianzito Eu faço de vocês as minhas palavras É uma honra estar aqui Eu já fiz três desfiles É verdade Três campanhas Eu amo Eu amo esse ambiente aqui A moda chega primeiro aqui Foi uma honra estar com vocês E uma coisa É a primeira vez que eu faço um evento com a Sabrina Então eu vou lembrar disso aqui Ah é verdade gente Histórico É verdade Em 11 anos Muito obrigado Foi incrível Muito obrigada gente Obrigada gente